Eu gosto disso, eu gosto de desenho animado, eu gosto de cartum, eu gosto de personagens, eu gosto, o Lincoln gosta disso. E eu acho que eu estou tentando trazer isso para o Enzo. E em cena, que eu faço muito com a Aliane, que é minha filha, o Miguel, a gente tem uma troca espetacular. Eu dei muita sorte de estar com eles. Eu acho a nossa família, além de muito bonita esteticamente, mas há uma harmonia entre nós muito grande. E a Arlie, a gente tem uma coisa, o pai dela é caminhoneiro, e ele acaba ficando muito ausente por causa do trabalho em si, fazendo as viagens. E aí, às vezes, a gente... Eu acabo me colocando nesse lugar, quando eu estou trabalhando com ela, que a gente fica quase o dia inteiro trabalhando. Mas é um dentro e fora do set, Aliane. É, exato. Então, às vezes, a gente tem que se tolir ali, tem que se controlar. Tudo bem, Arlie? Oi, prazer. E aí, Lico, vou te ver, sabe? Mas a gente tem essa harmonia, e isso também acho que está se transparecendo. Que legal, cara. E o Miguel, que a gente tem uma troca de texto, a gente se parece muito em cena. Então, eu brinco que a gente vai muito folha em branco. E a gente deixa os diretores nos conduzirem, assim, sabe? Meu que não improviso ali. É isso que eu ia perguntar também. Vocês batem muito texto nos bastidores? Você dá algumas dicas pra eles também? Algum apoio ali também? Eles me dão mais do que eu dou pra eles. Acho que a gente é... A gente troca muito, assim. Como eu falei, a gente faz isso muito mais por conta de mecânica de texto, mas a cena em si, a gente tem que também desenhar na hora, porque incluir o olhar do diretor, né? Ter como o grande norte, e a gente fazer ali toda essa pintura juntos. E o Miguel, muito meu parceiro, o Arlie também, e a Tamires, né? Que é minha esposa também, a troca é muito grande. Não, ele comentou dela, eu ia puxar, mas já que eles já... Ah, é? A gente falou dos filhotes, relação linda, maravilhosa, mas temos a relação com Dona Amanda, né? A esposa do Enzo. Tamires, inclusive, antes de você comentar dela, a gente tem uma surpresinha pra você. Ah, é? Ah, é. Entra aqui! Não, brincadeira. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô aqui pra deixar uma mensagem. Marido, eu tô muito feliz com esse nosso encontro. Que presente ter cruzado os nossos caminhos, esse trabalho maravilhoso. A nossa família é uma explosão de amor nessa novela. E, mais uma vez, que presente te encontrar, te conhecer e compartilhar esse momento lindo da nossa carreira. Um beijo enorme pra você, e até já. Ah! Que lindíssima! Não, Tamires é uma pessoa realmente especial demais. Mas foi muito interessante porque quando eu fui fazer o teste, tinham... Posso falar isso? Posso, né? Pode, pode. Se eu não pudesse, eu escoto. Tesouro. Eu fiz o teste e, se eu não me engano, no meu dia, tinham mais uns oito atores pra fazer o Enzo. E só tinha a Tamires fazendo a Amanda. Meu Deus! É, então ela fez a Amanda pra várias pessoas. Mas ela também não sabia que já ia ser a Amanda. Que ia ser. E nem ela sabia que ela ia ser a Amanda. Ah, gente. Já tava meio que já... Não, não. Ela tava lá. Você pode fazer com os outros e tal. Ela fez com a gente. Já tava bem contado, né? Ah, com certeza. Já tem aquele pezinho, né? É claro. Quando eu vi, eu falei... Ela falou, eu tô testando. Eu falei, filho, é você. Senão você não estaria fazendo com os outros. A gente, né? Eu comentei isso com ela. E aí, eu recebi ali, mais ou menos, o perfil do personagem e tal. E desenhei essa coisa pra ele. Fomos fazer a cena. E aí, quando eu vi os outros meninos fazendo, eu falei assim... Eu comentei com a Tamiris no camarim. Eu falei assim, olha, de duas, uma. Ou eu fui muito na mosca, ou eu errei muito. Porque tá muito diferente, assim, do que eu vi dos outros rapazes. Nada de melhor ou pior. Tô falando diferente, né? E aí, acabou rolando. Então, a gente já tinha essa troca desde o teste. Que legal. É, e cara, a Tamiris é uma pessoa sensacional. Eu brinco que ela é o nosso eixo. Porque a Arly, a Arly também é bem... Centradona? É. A gente fala CDF, Caxias no Rio, né? Então, assim, elas duas são bem Caxias. Eu e o Miguel, a gente é mais espojadão. A gente vai... É igual, né? Mãe igual filha, filho igual pai. Isso, a gente faz isso com o contraste. Exatamente. Então, a gente tá na dúvida. Cadê a Tamiris? Entendeu? Porque a gente já... Ela é o ponto. Exatamente. Ela é o eixo. Ela é o ponto de encontro. É o checkpoint. Da parada, assim, a gente... Que incrível. É muito legal essa troca. E a gente também a irrita muito, né? Porque aí... A pessoa sem entrada e a gente vem... Calma. Dá uma segurada. Vamos lá. Volta aqui, volta aqui. Volta. É. Isso é maravilhoso. Essa troca é muito legal. Porque aí a gente confia, né? Vai com o ponto de encontro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL